O Edson Funk Na favela sou mais um, por isso eu peço passagem Mais um guerreiro do bonde, que manda a realidade Liberdade aos irmãos, privados do sofrimento E os que foram pro céu, um minuto de silêncio A chapa esquenta maluco, não tem pra onde correr Nesse mundo de ilusão, só Deus pra nos proteger Selva de pedra urbana, só os loucos se divertem Anote toda a viagem, porque mais tarde tem teste Lá na favela é assim, o bonde é do arrebento Só tem DJ sangue bom, só MC de talento Então se liga na ideia, que eu fortaleço o geral Brasil, América do Sul, Minas Gerais, capital Então se liga na ideia, que eu fortaleço o geral Brasil, América do Sul, Minas Gerais, capital Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar A chave esquenta maluco, não tem pra onde correr Nesse mundo de ilusão, só Deus pra nos proteger Selva de pedra urbana, só os loucos se divertem Anote toda viagem, porque mais tarde tem teste Lá na favela é assim, o bom dia é do arrebento Só tem DJ sangue bom, só MC de talento Então se liga na ideia, que eu fortaleço o geral Brasil, América do Sul, Minas Gerais, capital Então se liga na ideia, que eu fortaleço o geral Brasil, América do Sul, Minas Gerais, capital Minas Gerais, capital Minas Gerais, capital Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, é, demorou, demorou Aperte o cinto, vai começar E a gente demorou, demorou, tem a gente demorou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma